É por vontade de Deus Que vivo nesta ansiedade E todos os ais são meus E é toda a minha saudade É por vontade de Deus Que estranha forma de vida Tem este meu coração Vive de vida perdida Quem lhe daria o condão Que estranha forma de vida Vive de vida perdida Quem lhe daria o condão Que estranha forma de vida Coração independente Coração que não comando Vive perdido entre a gente Teimosamente sangrando Coração independente Eu não te acompanho mais Para deixa de bater Se não sabes onde vai Porque teimas em correr Eu não te acompanho mais Se não sabes onde vai Porque teimas em correr Eu não te acompanho mais Se não sabes onde vai Porque teimas em correr Eu não te acompanho mais Eu não te acompanho mais Eu não te acompanho mais Eu não te acompanho mais